Você sabe, Branca, que apesar de você ser nojenta, odiosa, insuportável, eu não posso, eu não consigo deixar de achar graça nas coisas que você fala. Pois é, você ouviu. Isso é coisa que você diga pra uma mãe, Milena? Nojenta, odiosa? Hum, bem insuportável. Eu não esqueço, insuportável que é bom. Ah, insuportável eu adoro. Não, insuportável eu gosto. Eu gosto de ser insuportável. É verdade, você reparou que só os medíocos são suportáveis e amados por todo mundo? Quando a gente diz que uma pessoa é simpática, é sinal que ela não é porcaria nenhuma.